Vem com nós, yeah, esse é um som que eu gosto muito, yeah, dedico pra todos os meus amigos aqui, presente. Black Bonnie no beat, yeah, tô chapado faz um tempo e ninguém me entende, o mundo na palma da mão vejo tudo girar, ultimamente eu tô vivendo 10 anos na frente, tô voando muito alto pra eles não alcançar, daqui a pouco, meu Cassio vira um Rolex, ma P vira um triplex, ay, sete zeros na conta, mano, eu tô relax, tô vivendo em timelapse, ay, rolê de HB vim te mostrar, meu Cassio vira um Rolex, ma P vira um triplex, ay, yeah, sete zeros na conta, mano, eu tô relax, tô vivendo em timelapse, ay, rolê de HB vim te mostrar, deixa hein, meus inimigos fodidos, minha mãe orgulhosa, meu pai arrependido, eu não sei o que eles querem comigo, cês não vão me parar, cês tão só se lutindo, ay, joga, joga, joga o jogo, fala, fala, fala pouco, meus planos eu guardo pra mim, por isso que o lucro é dobro, ay, tem filho da puta fantasiado de amigo em todo lugar, ay, mas não vão me alcançar, não, tô em outro patamar, ay, traz mais um pra queimar, mais um problema, tô chapado, faz um tempo e ninguém me entende, o mundo na palma da mão, vejo tudo girar, ultimamente, eu tô vivendo dez anos a frente, eu tô voando muito alto pra eles me alcançar, daqui a pouco, meu caso vira um rolex, ma P vira um triplex, ay, sete zeros na conta, mano, eu tô relax, tô vivendo em timelapse, ay, rolê de HB vim te mostrar, meu caso vira um rolex, ma P vira um triplex, ay, yeah, sete zeros na conta, mano, eu tô relax, tô vivendo em timelapse, ay, rolê de HB vim te mostrar, mantendo os meus pés no chão, minha mãe em alta e minha fé em dia, mano, não tem condição, te dei atenção, mas nem nem devia, sou debochado, flow autêntico, cês são piada e flow idêntico, levo ela no transatlântico, e ela curte o putão romântico, não dá, não dá, não dá pra explicar, cês vão morrer de denda, nunca vão me alcançar, yeah, sigo intacto, sigo intacto, meu caso vira um rolex, ma P vira um triplex, ay, sete zeros na conta, mano, eu tô relax, tô vivendo em timelapse, ay, rolê de HB vim te mostrar, meu caso vira um rolex, ma P vira um triplex, ay, yeah, sete zeros na conta, mano, eu tô relax, tô vivendo em timelapse, ay, rolê de HB vim te mostrar, rolê de HB vim te mostrar, yeah, yeah, rolê de HB vim te mostrar, e aí, Rio Dine, patrocina nóis, pelo amor de Deus, Black Bunny no beat, yeah! Long UH! Long UH! Segura GAVs. Distrito TV e Lembradora HPutz. Segura GAV, Co windex, percebindo uma huid hab巣otir, Obrigado.